Este episódio é recomendado para maiores de 18 anos. Tarasque na Bota apresenta... O Anjo de Pedra. Uma aventura para o sistema Dungeons & Dragons 5ª edição. O New Bog e o Traço. Jogadores vão preparar fichas difíceis pra jogar. Saindo da mesa pra imaginação, agora é só ouvir Tarasque na Bota. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Watzel e estou aqui jogando Aventura O Anjo de Pedra com ele, o Búlgaro Bárbaro, que estava meio tonto na última vez. Como que eu não pude jogar? E agora estou aqui para me vingar desse... Me vingar não, que ele não fez nada pra mim, mas... Pra matar esse ogro gigante e subir de nível! Olá gente, eu sou a Renesme, chocada pela Shelly, e estou aqui apenas pelo level up. Alô, alô galera, aqui quem fala é Roberta Maná. Eu estou jogando com a Lily e a Gnoma, que não acerta uma. E aí galera, beleza? Eu sou o Gugas Atone e eu estou jogando com o Kios. Espera aí, que cheiro é esse? Estou cheirando o pá de level, finalmente! Temos aqui, o meu braço direito, o Morfeu interpretando Aníbal, o Newbog. Olá a todos, gostaria de agradecer mais uma vez ao convite de estar aqui para ajudar. Ou será que era para atrapalhar? Eu não lembro direito. Mas é isso, finalmente! Depois de muitos episódios, estamos vendo aqui a nossa equipe ganhar o nível 2! E aí pessoas lindas maravilhosas da IPG Next, aqui quem fala é o seu amigo hater do mundo. E eu estou aqui com meus braços direitos e esquerdos e pernas e braços e asas. Sim, asas. Eu sou um Hecatonquilos! Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais dos padrinhos e madrinhas do projeto e as doações das lives. Em nome de todos do RPG Next, muito obrigada! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next No último episódio de O Anjo de Pedra Nossos aventureiros terminaram de matar as formigas e estavam ameaçando a vida das pessoas comuns de Tulum Itzi Após vasculharem um pouco as cavernas subterrâneas feitas pela Rainha Formiga em suas vassalas eles encontraram tesouros além da imaginação no caso foram ouro e alguns pedras de pano, algumas merdas assim e descobriram as histórias desses tesouros e encontraram inclusive duas armas mágicas uma sendo um arco que ali ele prontamente falou que é uma bosta e a outra arma mágica sendo uma espada grande assim como aqui Bulgurusa, é entretanto amaldiçoada eles perceberam que poderia se tornar uma espada mais um se a maldição fosse removida por alguém poderoso e aí tipo, depois de vocês voltaram para Tulum Itzi onde vocês receberam a informação que vocês mereciam que foi entregue pelo Hultek que vocês descobriram que estava que enquanto vocês estavam voltando com as formigas no formigueiro ele estava voltando com outras formigas que tinham deixado o formigueiro que tinha traído a maior parte das formigas soldado para fora depois de se encontrar com ele ele agradeceu e tal mandou a informação de vocês e deu a informação extra que no caso eram os rituais e a forma de invocar uma criatura um espírito que se trata do maior inimigo de todos os hobgoblins e bugbears e ogros aquele que vai acabar com todo o exército goblin do inimigo então ele entregou a Renesme as palavras mágicas e um cetro falando que eles fizeram desacordar um goblin entregaram-lhe sua mão e falaram as palavras mágicas para invocar essa criatura eles assim o fizeram invocando Aníbal depois de de invocado Aníbal conversou com os nossos personagens eles desculpem tiram um pouquinho sobre o que ele ganharia com ajudando os personagens Aníbal é um tipo de espírito que possui um goblin meio trickster assim e assim que ele concordou ajudar os personagens jogadores ele foi de encontro aos goblins e com algumas palavras ele citou uma rebelião entre os goblins que saíram em debandada para fora da dungeon querendo reivindicar seus direitos trabalhistas então o Nilbog com as memórias do goblin que ele possuiu encontrou a passagem direto para acampamento onde Yurag e os seus capangas estavam e Bulgor prontamente foi numa investida derrubando tudo que estava no caminho e dando espaço para os jogadores e personagens avançarem ao lado dele e quando chegaram vocês se depararam com a cena de à esquerda um casal de hobgoblins se vestindo e saindo da tenda só com uma espada e um escudo eles não estão de armadura não deu tempo deles colocarem armadura nenhuma à direita um hobgoblin com armadura mas um pouquinho ferido saindo de uns arbustos e logo à frente saindo da maior tenda uma manzorra de um ogro com arco e flecha e adagas pelo corpo e uma armadura de peles de algum animal grande e vocês pegaram eles de surpresa então vamos fazer o seguinte todo mundo rola a iniciativa mas vocês vão ter um turno surpresa uma produção RPG Next 14 13 13 os atores tirou 10 e Aníbal quanto você tirou? eu tri 4 e as criaturas o hobgoblin número 1 que é o menorzinho pata veloz tirou 17 logo abaixo da Renesme tem um outro hobgoblin que é o hobgoblin fêmea o maiorzinho do casal tirou 14 chamado Kitorp o hobgoblin o hobgoblin meio ferido que chegou pela direita tirou 12 é o é oca majestoso e o yurek tirou uma falha crítica tirou 1 ou seja 4 porque ele tem mais 3 de destreza começando com o Renesme qual que você a sua primeira atitude no turno surpresa Renesme? primeira coisa eu vou olhar pra aquele casal saindo da tenda e e vou me dirigir a um deles o que você está fazendo aí? sua namorada acabou de ir pro outro lado pra criar intriga olha a enganação aí é calma 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 é deception é deception eu preciso rolar bem porque 22 você tirou 22 deixa eu rolar o insight da da pata veloz aqui 2 a pata veloz olha pra tua cara olha pro 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 Kitorp e você vê ela dirigindo a espada pra mas essa foi só a sua fala foi só a minha fala agora lembrando que em mesas comuns isso gastaria ação porque você rolou um teste mas como eu sou mestre bonzinho eu vou deixar você passar sabe porque isso tudo é culpa que ele sente entendeu pro nanos da level up não ele tá preparado pra derrubar todo mundo você já percebeu isso né sim e aí eu vou fazer o seguinte eu vou já apontar o meu cajado pro chefão porque nossa nossa missão aqui é derrubar esse cara e eu vou tentar meter um até que com vantagem com vantagem por que? porque ele tá surpreso ele tá surpreso que beleza então eu vou meter um witch bolt nele eu tirei 18 passou acertou acertou então beleza então a gente rola um daninho que é total de 3 3 mas eu mantenho o meu arco apontado um arco elétrico roxo e amarelo o o o um choquinho pra ele ficar esperto lily a lily vai começar com o fogo das fadas e eu quero que ele pegue os dois porque eu já vi que aliás ele pega será que pegaria os de cima não vai pegar não não tem como pegar não não então foco no ogro você vê que o ele sai meio que surpreso assim do negócio surpreso não da desvantagem que você me entrou de destreza pelo que eu sei então vou só fazer aqui o teste claro que dá desvantagem quem diz? o livro diz tá escrito na regra? claro tá bom tá bom eu rolo com desvantagem pode ser? vamos facilitar nossa vida vamos rolar com desvantagem ó falha a crítica tá feliz agora? porque foi justamente por isso que eu rolei o negócio porque se ele tem mais três de destreza tipo não teria gasto a magia entendeu? se ele não tivesse com desvantagem não mas não tem desvantagem não sério? se alguma criatura está surpresa a primeira rodada de combate é o surprise round criaturas surpresas não podem ter ações reações ou se mover a condição de surpresa termina após o primeiro turno de uma criatura no turno surpresa mas então ela também não tem desvantagem na defesa em que ela tem desvantagem? ela não pode ter ação, reação ou se mover é só isso então a gente ataca com vantagem ou não? porque tu atacou com vantagem se você ataca uma criatura surpresa tem vantagem se eu não me engano porque é a mesma é a mesma regra do furtivo é o seguinte o Lily é um bagulho meio reflexo meio susto sabe o gato quando se assusta que faz o Yuri quando se jogou a margem dele ele pensou ah bola de fogo ele pulou pra cima ele pulou em cima da própria barraca e você viu que ele de alguma forma conseguiu se equilibrar em cima da barraca antes de descer de novo ah não era bola de fogo Burgo o Bungor vai entrar em Rage avançar e atacar bateu e voltou 15 acerta tirou 15 acerta ele tava descendo da barraca e você mete uma espadada nele tirando é vai ser o 3 então 13 você deu 13 de dano cara você deixou ele ferido descreva Burgo entrando em fúria voltando de seus pensamentos fala é assim que minha fusca anda e ataca ele de cima pra baixo Burgo quando você se aproxima e sai correndo você fala beleza ele é grande mas vou chegar perto ele não é tão grande ele continua grande ele continua grande aí quando você vai atacar ele tem que olhar pra cima aí tu percebe que dá tipo uns 2 Burgo e assim em largura ele deve dar uns 3 porque ele não é gordo como se espera de um ogro mas ele é largo tem uns ombros largos ele é fordo ele é fordo ele não parece ser muito forte de braço tá mais força de ogro né ele carrega um manto feito de pelos e você percebe que é um pelo de urso coruja e ele tem umas sacolinhas embaixo desse manto você atacou você percebeu tem umas sacolinhas com umas bolinhas assim você conta umas 3 bolinhas assim penduradas e ele tem adagas ele tem um arco e flecha e a cara dele é um pouco menos sisuda do que um ouro comum mas é aquele negócio feio meio goblinoide assim com presas pra fora a pele amarelada aquelas orelhas meio rasgadas que parece um gato de briga e é isso aí cara é essa descrição que eu posso dar sobre ele por enquanto os hobby goblins a forma que eles estão vestidos antes eu descobri com qualquer samurai mas esse aí é o hobby goblins padrão do D&D os hobby goblins eles estão com um vestimento um pouquinho mais tribal assim eles o que se usa na armadura eles usam na armadura de metal que parece não vir dessa região parece vir lá da costa da espada mesmo não parece ser armadura de hobby goblins padrão parece ser armadura que roubaram de aventureira dando pra eles eles tem várias pinturas pelo corpo meio tribalescas mesmo e as espadas deles são feitas de pedra espadas e escudos feitas de pedra uma pedra meio que vulcânica aparentemente e é isso que vocês percebem Aníbal seguinte o Aníbal ele vai dar uma pequena adandinha pra cá abrindo um pouquinho assim de espaço ele mexe assim no cajado dá uma balançada como quem estivesse tentando fazer funcionar dá umas três batidinhas assim no chão sai um pouco de faísca e ele aponta a cabeça do cetro pro Yurek nisso ele diz assim Yurek você já ouviu a piada do pônei? não que piada é essa? pô nem eu nossa e eu tô lançando Tasha o rio histórico de Tasha já já pegou dois aqui ó melhor magia do livro meu deus céu tá deixa ele rolar aqui CD12 de de Wizard ele passa em cima ah droga Bulgor você vê que os olhos ele brilham em vermelho por um instante ele começa mas eu não gosto de porens aí começou o combate de verdade agora porque antes era só o turno de surpresa é a vez da Roby Goblin vocês veem que a Roby Goblin ela fica pistola com o namorado dela com o que a Shelly falou ela dá uma coronhada na testa do Roby Goblin falando algumas coisas em Goblin derruba o namorado então ele tá prone e dá dois de dano mas isso não foi um ataque isso foi só amor e foi o efeito da da ideia da Xelita que eu achei que foi uma boa ideia aí com a ação de turno de ela beleza ela vai andar 30 pés ela olha pro cara que caiu fala em comum assim rinocchio deixa me ajudar o chefe idiota e ela anda e flanqueia o Bugor com o Yurek e ela vai meter uma espadada com vantagem tirando 22 causando 3 de dano slash porém ela tem uma vantagem uma habilidade chamada vantagem marcial que quando ela está flanqueando com um adversário flanqueando mas quando tem um aliado dela perto do inimigo e esse aliado não está incapacitado uma vez por turno ela dá um 2d6 extra no dano que ela ataca mais 11 então um total de 14 você tomou 7 de dano diferentemente do que você espera de um Goblin ou um Goblinóide ela parece mais inteligente ela pula a fogueira que tem no centro das barracas se posiciona no seu ponto cego e enquanto ela se posiciona no seu ponto cego ela finge que vai ir para o seu ponto de visão para te atacar mas a espada dela está lá longe e volta na sua barriga rasgando a parte da sua cintura para as costas você flexiona os músculos e diminui o dano que é a fúria e ela fala vocês vão pagar por ter vindo aqui então retiros é a vez de você René a minha vez a minha vez é apenas rolar um damage mais uma vez do meu Witch Boat que ainda está no ar por aqui assim eu consigo ir um pouquinho para trás entrar um pouquinho no mato? não ainda é uma paredão mas aqui é uma árvore você consegue ficar mais perto da árvore no caso acho que ele está falando de uma árvore perto da parede dessa trincheira eu vou me mover 20 pés meio que mantendo as minhas costas nesse paredão só que me moveu um pouco para longe da Roby Goblin e do chefão lá mas mantendo o arco beleza rola aí então o dano agora sim 9 de dano beleza 9 de dano ele está gravemente ferido vocês veem então a René correndo para o lado lançando aquele raio e começa a fritar ele você vê que ele começa a ficar em carne viva o René ele olha para vocês mas que desgraça eu fiz para vocês mande seus lacaios pararem de atacar é a vez do Kitorp ele vai se levantar ele estava caído por causa da namorada dele que deu o tonetada nele ele vai ter que se mover 15 pés só porque ele estava caído ele não consegue chegar em ninguém ele fica parado em cima da fogueira apagada lá no centro do negócio Lily eu vou dar dois passos e vou atacar vai atacar quem? atacar o Roby Goblin que flanqueou o amigo Bulgor então agora o cara que está flanqueando vai ser flanqueado você rolaria com vantagem eu rolaria com vantagem então vou rolar de novo na primeira eu tirei 20 e tirei 8 então ficamos com 20 mas é 20 rola o dano 8 não foi 8 de dano foi 5 5 de dano é verdade 8 foi a rolagem de ataque olha aqui eu só quero dizer para vocês que meu próximo nível vai ser de guerreiras adeus acabou essa história aí lascou aí o mestre chora eu gostei olha aqui não ele estava ele foi lá todo grandão lá todo se achando para flanquear ai que esperto que eu sou e não sei o que ela toda ai que esperta que eu sou e não sei o que está achando minha espada aqui mas está aqui e ai enquanto ela estava batendo no bulgur ai ela levantou o braço para bater nele e ai eu dei uma espadada no sovaco dela cara ela sai sangue que você parece pegou uma veia importante sai sangue espirra ela olha para você com um olhar de ódio e fala em um sequinho o cheiro disso nunca mais vai sair da sua daga a lili olha com uma cara muito triste sovaco de hobgoblin e olha com um certo nojo assim um arrependimento sabe burgo então bulgur continua seu ataque selvagem e furioso contra o happen pô que droga oito eu tenho um chifre para gastar não ah não ele está atacando o chefe você tem quatro chifres porque não comentaram não teve PNB então não teve mais chifres é isso aí se você está vendo o bulgur falhar miseravelmente contra o boss lembre-se você poderia ter ajudado a que esse golpe fosse um sucesso pois é pois é você vê que ele desvia de você com uma destriz que você não espera de alguém tão grande quanto ele e ele pega uma daquelas bolinhas que você viu debaixo do casaco dele e ele segura na mão mas isso aí é só flavorzinho porque ainda não é o turno dele porque agora é o turno do hobgoblin que chegou pela direita aquele hobgoblin meio machucado e quando ele sai da posição dele você consegue ver o corpo de uns goblins no fundo provavelmente são quem machucou ele ele se movimenta até o new bog olha ali a direção do new bog e fala demônio goblin será que vai? por que será que vai porque é o seguinte new bog a nibo possui uma habilidade chamada new bogismo onde quem quiser tentar me atacar precisa passar num saving throw de sabedoria beleza então ele vai rolar um save de sabedoria dele qual que é o CD? é 12 ele criticou é o hobgoblin mais sábio da tribo não importa mais o que era então ele vai atacar porém eu acho que tem mais um negócio na minha reação eu abro assim o peito sabe tipo os braços vem papai e ao invés de receber o dano eu serei curado onde vem disso só que quando você tá com um hp full você não cura nada o hobgoblin vê atônito a espada passar pelo new bog sem causar dano nenhum e ainda saem umas borboletinhas da fecha do machucado dele aí tipo né dá aquela olhadinha talvez um pouquinho mais pra esquerda e é a vez do do kills é vou ativar o manto das chamas beleza enquanto você lembrando pro pessoal do podcast enquanto você tá com o manto das chamas você recebe os seguintes benefícios você emite luz brilhante no raio de 9 metros e penumbra no raio de mais 9 criaturas adjacentes que ataquem ou toquem sofrem carisma como dano de fogo e você adiciona carisma pra dano de fogo rolado em seus no seu turno você deixa os danos de fogo mais fortes e firebolt no grandão firebolt no grandão vixe 10 10 não tá acertando não eu acho que o firebolt não funciona no fauna é isso o kills ele olha pra baixo e vocês percebem como se a aura dele estivesse mudando sabe como se não fosse apenas ele acho acho que eu tô entendendo é que o pouco calor porque ainda resta no meu corpo já sem vida deixado pelo seu amor mãe se intensifique se intensifique e queime e aí ele começa a mudar de voz e vocês percebem como se um manto de chamas em formato de fênix começasse a envolver ele como se fosse um pássaro envolvendo seu filho em asas na asa dela sabe imperatriz das somas e aí ele manda um um fogo né uma pena de chama só que bem maior do que o que ele é acostumado a mandar só que ele erra provavelmente ele ainda está tentando entender como funciona esse poder dele veio os do Yurag finalmente a vez do boss gravemente ferido Bulgor você vê que é o seguinte ele pega a bolinha aquela bolinha que ele estava segurando e ele joga essa bolinha no chão era uma bomba de fumaça e ele isso aí foi um um efeito circundário do da habilidade dele canning action ele tem quanto de deslocamento ele tem 40 então ele se move pra sair da fumaça você não sabe o que ele saiu da fumaça e ele consegue enxergar a Renese o Kios e um pouquinho da Lily ele tem um pouquinho de cobertura e o New Block então a Lily está com uma aliada dele do lado ele mira na Lily ele puxa o arco e flecha dele mira na Lily e vocês veem que ele fecha um dos olhos assim que está meio machucado assim com sangue saindo ele espalha é 23 9 de dano mais sneak attack deu 11 de dano Lily acabou de cair ai uia vocês veem a Lily cair e ele fala menos um New Bog New Bog Caníbal ele vai fazer o seguinte com a ação padrão dele ele vai olhar assim pra Lily que acabou de cair vai virar pro pro Roby Goblin que está na frente dele é só um minutinho e eu posso pegar uma da uma poção de cura que está ali no cinto dela e pode eu vou rolar aqui ok estou curando Lily Lily você volta com 6 pontos de vida vou ter que colocar aqui aí 6 pontinhos de vida aí eu viro de volta pro Roby Goblin queria ver um truque de mágica olha só o que eu sei fazer com a ação bônus eu estou dando desenguejo também o Roby Goblin olha pra fumar e fala esses desgraçados desses New Bog me percebem até que em mágica e é a vez da pata veloz ela vira assim tipo bolada com a mosquita só que ela não sabe que a mosquita caiu então assim ela está cega então ela rolaria com desvantagem só que você está de caída então ela rolaria com vantagem então ela vai rolar normal ela rola 10 você vê que ela tenta acertar mas tipo ela ataca onde você estava e você vê que uma espada longa passa em frente é o seu rosto é o seu rosto assim renésimo muito bem então eu simplesmente dou uma torcida no meu pulso pra dar como se fosse uma chicotada com a energia com o arco de energia pra machucar ele de dano nossa no máximo 12 tem que descrever bonito é isso tu mandou um 12 de dano mesmo dou uma chicotada de energia na cara dele madafaka renésimo e tempestade cara deixa ele quase morto eu quero cauterizar pelo menos um olho dele já que você está mantendo esse olho fechado você não vai precisar dele você teve sua chance de se render bruxa desgraçado é a vez do do atrasado do marido traidor aparentemente ele não sabe o que está acontecendo ele só vai se mover pra frente porque ele tinha visto alguma coisa vai tropeçar um pouquinho no new bog vai atacar o new bog porque fica na frente dele com desvantagem com desvantagem mas antes de atacar faz aquele testezinho maroto ele teria falado de qualquer jeito mas deixa eu fazer o testezinho é ele teria falhado você quer descrever amor? por favor vocês veem esse hobgoblin é vocês ouvem ele tipo tateando assim com os pés com a espada até que ele esbarra em alguma coisa ei cuidado aí ele aproveitou que esbarrou em mim pra tentar atacar e eu vira pra ele aí meu querido seguinte eu não tô a fim de brigar você não tá a fim de brigar acabei de ver ali que você tá em maus sensóis com vossa patroa então vou fazer o seguinte se você fazer uma massagem nos meus pés eu ajudo dizendo que tudo isso foi mal entendido o que você me diz? por um instante uma magia faz com que ele considere isso um bom negócio ele não te atacar nesse tempo descrição que se é escrita ele perde o turno fazendo de tudo para agradar o Newbog ele começa ele desce assim ele começa a tatear os pezinhos do Newbog começa a massagear os pezinhos do Newbog oh isso um pouco mais de força nesses calos Lily tá caída minha filha e tem um Rob Gubber na tua frente e atrás de você também ai 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 alas put eu vou tá na minha frente não enxergo né no caso e ela também não enxerga fala uma coisa pra mim mecanicamente se ela não enxerga a Lily ela ainda teria a reação de ataque de oportunidade se a Lily se mexesse? acho que teria mais que uma desvantagem você escuta o negócio você não tá vendo só com os olhos o guerreiro de Deidon não vê que não só com os olhos vamos dizer que você usou metade dos seus blocamentos pra se levantar né Lily? isso bom eu vou dar só a desengage e ai o desengage fica só um passo como é que funciona não você pode se mover agora todo o soco do seu deslocamento e você não vai tomar ataque com oportunidade desse turno metade do seu deslocamento ela foi pra trás da Renesme menina o que aconteceu com você? ah e hoje foi minha vez de cair é a gente tá alternando com muita facilidade isso é espero que um level up resolva é Burgo você tava atacando lá o bicho do nada fumaça e parece que o bicho não tá mais aí tá é eu ouvi na direção que ele foi né então você tem a noção que ele foi pra esquerda vai é o Bulgor vai correr na direção dele saindo dali pra atacar beleza pode relular o seu ataque eu vou te dizer que dá pra matar essa desgraça corre em fúria de novo você não vai fugir então eu fugi baixar eu não tenho inspiração não tem nada você tem inspiração então vou usar minha inspiração tá bom pode pode aí acertou não você não vai fugir mesmo então rola seu dano aí fúria e mais 4 então são 11 mais 4 15 15 aí como é que você mata o Yurag então Bulgor vai correndo não você não vai escapar não e com a espada ele corta a cabeça do do obro deixando não todos os meus sonhos e esperança e ele grita lá pros hobby goblins seu chefe já morreu vocês são os próximos é oca majestoso tava lá com a com a lille mas ele conseguiu escapar então ele vai atacar o Kills que tá lá mais na faída vai tentar meter uma espalada no Kills ele fala se não tem tu vai tu mesmo tirando 17 acerta aqui acerta causando um daninho de 6 de dano quase deitei 1 ponto de vida lembrando que Kills está com o manto das chamas ativo e ele causa dano passivo quando leva um ataque então no momento que ele ataca ele vê que a espada dele uma chama e rompe machuca ele mais ainda fica gravíssimo o meu stand da Fênix dá um tapa na cara dele tome e a sua vez inclusive ele vai me acertar então cara eu só vou tentar mandar um burning hands nele porra e vai acertar o que está na frente também só tem que mirar para não acertar o new bog um dos hobgoblins a mulher tirou tirou 10 e o o de armadura tirou 20 a mulher falhou e levou o dano total e o de armadura que está na sua frente tirou passou então ele conseguiu escapar na última hora pode tirar o dano só clica em damage 12 mais 3 15 caraca tem churrasco o da frente ele tomou metade né é mesmo assim ele morreu você matou os dois você matou a mulher e o de armadura com esse burning hands eu vou estar eu vou estar ali o manto das chamas em volta de mim e vou estar olhando para o chefão que está lá atrás e eu nem percebi que o cara ele chegou na minha frente me deu uma porrada que eu quase desci nessa hora eu só levanto a cabeça todo regaçado eu eu pensei que eu pensei que não iria conseguir brincar mas você é bem fortinho aí ele dá um pulo para trás na hora que ele dá um pulo ele fala já sentiu como se fosse atravessado por uma lança vinda da própria Avernus sinta o peso do ponho da grande imperatriz e ele dá um e é como se a pênis formasse um braço gigante na mão dele de fogo e ele desce um soco toma e pá na hora que ele dá o soco vai como se fosse um lança-chamas e pulveriza o que está na frente e o que está atrás ali ele está vendo aquilo de canto de olho ela não está mais preocupada com o cara que não estava atacando não e aí ela ela olha para Renesme e ela diz assim eu estou preocupada com o Kius eu nunca ouvi ele falar desse jeito o que está acontecendo com esse rapaz é a puberdade inclusive a sua vez e o Bog cara sobrando só o Ketorpe e o Bog olha assim com ele fazendo uma assada no meu pé eu falei que eu ia resolver o problema com a tua patrô eu não falei como mas aí Ketorpe tu sabe me dizer qual que é o mago mais famoso dos goblinoides qual? o Magoobliette e eu estou metendo outro Tasha o Magoobliette é o deus dos goblins ele falha você vê que o Roby Goblin ele eu não consigo parar eu não consigo não consigo fazer mais nada a Lily também começa a rir muito e aí ela diz assim as minhas piadas são muito ruins são muito ruins você tem que me ensinar a fazer isso e está lá rindo aí tipo ele olha para o Cetor eu não sabia que isso aqui pegava em área talvez Shelly assim dá para dar o Cupid e Girls no Roby Goblin lá rindo que nem um desgraçado ele está lá não eu não vou não eu não vou não vou matar ele não eu vou ignorar e vou me aproximar ali do Bulgore do chefão do chefão morto beleza é a vez dele no final de cada turno ele faz o teste de novo então ele pode sair do efeito agora ele saiu ele nossa que piada ruim Lily eu vou caminhar em direção ao bicho e ela não está mais caminhando com aquele jeito contente sabe ela está caminhando meio com um olhar estranho que vocês não tinham visto ainda e ela vai se mexendo meio devagar e vai puxando a faca e aí ela vai olhando para a faca e aí ela decide mirar na perna dele tipo não é para matar ela você esfaqueia a perna dele ele você vê que ele joga a espada para longe assim eu me rendo eu me rendo a Renesme olha para trás ela não tinha visto isso acontecer quando ela escuta o Roby Goblin gritando ela olha assim para trás e ela não escuta ela continua a minha perna você vai rasgar a perna dele você vê aquela perna se estengando só voltando presa só pelos ossos e aí ali ele termina de fazer o corte e o osso é partido e ele minha perna já me rendi porque você está fazendo isso e ela segue tipo o corte vocês veem a gnominha aos poucos deslizando a lâmina da faca pela pele do Roby Goblin rasgando a pele dele indo da perna até o ombro se ela não parar eu vou lá beleza mestre eu ia soltar um taxa nela foi tudo bem assim vocês veem que ela estava prestes a abrir o peito dele para arrancar o coração mas aí alguma coisa parece parar ela e aquela vontade de uma lesca cessa então ali tipo o que ela faz com a vontade de uma lesca cessa e ela vê que ela ainda está mantendo aquele cara vivo mesmo com todos aqueles cortes aí ela para assim olha para a faca olha para aquela cena e aí dá um passo para trás assim meio zonza sabe e tentando entender o que que aconteceu sabe tipo é uma luta assim ela está e aí ela olha para os amiguinhos e aí ela sei lá tenta meio que fingir que nada aconteceu e e você estava com medo do Kills mestre eu vou finalizar ele beleza não é a nós que você tem que se render espero que a balança do outro lado seja justa contigo e ele vai estender e burning hands nele de novo aí eu falo que o fogo purifique sua alma e tome eu vou afundar ele com o punho de chamas cara vocês veem parecendo plasma com aquele punho em forma de punho e ele começa a queimar e cauterizar ao mesmo tempo e é tão rápido que o soco do Kills vai e quando volta só tem o resto das pernas dele ainda em pé e aí logo depois que ele faz isso ele só olha para vocês não cabe a nós julgar o julgamento é dos deuses e aí enquanto o manto de chamas vai saindo dele vocês veem que a aura dele começa a mudar e ele volta a ser o Kills você vê que o o Bulgor está ali do lado da Renesma ele sai essa situação maluca que aconteceu deixou ele assustado tiroide do Rage ele olha assim dentro dos olhos da Renesma e fala baixinho o que que aconteceu ali eu acho que esta terra este continente esta ilha não sei está mexendo com a cabeça das pessoas eu já vi uma coisa pior aconteceu de onde você nasceu tá Renesma pra você isso aí não é surpresa eu tô ó eu tô com a consciência tranquila não não mas é surpresa sim por não estar na minha terra entendeu aqui não tem brumas deixando ninguém maluco você quando ela fala isso você vê que ele com o olhar assim bem triste assim ele só segura a mão dela assim aí depois larga e olha pro lado a Lilia ela olha o olhar triste assim do bugo e aí ela tenta eu eu queria eu queria é coisas pra fazer poções ele que tinha soltado a a mão da Renesma só bota o braço pra trás e aperta a mão dela de novo assim e solta mas não fala nada aquela passagem de onde o bob goblin de armadura saiu vocês veem que tem uns três goblins mortos ali provavelmente alguns dos goblins que saíram da revolução foram atacar o hobgoblin por isso que ele veio machucado aí vocês vão vendo que ele leva vocês pro caminho serpenteante e vocês veem no fundo no final desse caminho mais um acampamentozinho com um hobgoblin morto hobgoblin de armadura morto provavelmente por goblins várias faquinhas pelo peito dele ele abre aqui uma passagem que dá pra uma área secreta assim mas meio que atrás do acampamento lily você encontra uma pilha de ouro 200 gold e o que parece ser um colar muito bonito azulado assim e esse colar cheira a item mágico tem mais alguém ali na sala comigo ou não nesse esconderijo ou não eu vou ficando eu vou ficando pra trás pra pra falar com o que os é você está bem passarinho eu estou eu acho que sim eu estou estou bem eu só estou tentando me compreender um pouco mais é não se preocupe e você se lembra de tudo que aconteceu no combate a voz diferente o formato de fênix ao seu redor ele desvia o olhar de você olha pra baixo ele só acena com a cabeça sim eu só estou perguntando eu só estava preocupada vai que é uma entidade te possuindo mais uma vez só gostaria de saber se esse é você mesmo só não se assuste comigo é não se assuste não é eu só tenho uma impressão de que não cabe a nós eles mortais julgar os inimigos logo após a morte eles vão ter o que merecem é vão sim aquele robigoblin era bem maldoso então ele não tem que pedir desculpa pra mim e sim pro deus depois da morte ele sim pode julgar é eles podem você diz que não devemos julgar mas você diz que o robigoblin era maldoso mas logo após a morte é que ele terá um julgamento justo aqui em vida ele não vai ter eu apenas acelerei a sua passagem vamos conversar mais sobre isso quando estivermos descansando você precisa se recuperar um pouco bulgar você foi lá junto com a lily não fui o nibble que tá ali do lado então tá aí ela pega o colar e diz assim olha que colar bonito deixa eu pensar e aí ela fecha os olhos assim e aí brilha o anel dela e aí ela começa a dizer agralã nefeld nefeld foi o mago tiflin que se aventurou por diversos lugares em forgotten realms em uma de suas aventuras encontrou uma bruxa humana chamada marta liras a dupla se apaixonou casaram largaram a vida de aventuras porém marta engravidou e durante o parto ela faleceu deixando pra trás seu esposo seu filho recém-nascido a astarte e sua maldição o corruptor com o qual marta fez seu pacto veio cobrar o acordo e quem deveria pagar seria seu filho porras que gente mais legal o demônio retirou do pulso da falecida um bracelete de couro com uma pedra negra e colocou no braço do bebê tiflin então desapareceu através do portal o bracelete magicamente se ajustou ao filho e se atou confortavelmente ao minúsculo braço durante anos agralã pesquisou sobre rituais e magias pra poder salvar seu filho inocente e uma dessas pesquisas ele achou algo que conseguiria ao menos conter provisoriamente o efeito desse pacto então ele conseguiu reunir todos os itens necessários pra efetuar o ritual e implantou o seu colar que além de suas propriedades poderia realizar a contenção do poder daquele bracelete e assim que o ritual foi concluído o bracelete foi removido do pequeno braço da criança e armazenado em um baú encantado porém o novo ritual deveria ser executado periodicamente pra manter o garoto seguro esse colar ficou conhecido como a redenção de agralã a única coisa que pode anular o bracelete chamado a perdição de Marta e aí ela olha e aquele colar tá ali não tá com agralã e ela ficou preocupada com agralã e tem um e tem uma etiquetinha item mágico raro requer sintonização e concede aquele sintonizado a ele vantagem em saving throws de sabedoria inteligência e carisma entretanto infernal não pode ser usada por seu energia infernal não pode ser usada por seu portador e se ele já possuir ela é expurgada então você pode sintonizar com isso aí e você vai ter vantagem em todos os saving throws de inteligência sabedoria e carisma aí ele olha e diz não é que eu vou usar ele enquanto eu procuro pelo agralã mas quando encontrar o agralã eu vou entregar pra ele achado não é roubado aham muito bem acho que a minha parte do acordo aqui acabou ah mas você é bem vindo eu gostei das suas piadas quer dizer eu não gostei mas elas são tão ruins que são boas então eu gostei sim se você quiser seguir viajando com a gente vai ser legal o que os olha pra gnoma falando isso você me entende porque ela se contradiz e nem ele boa por mais que eu seja um ser poderoso preso a um corpo pequeno capaz de feitos maravilhosos eu ainda sou apenas um e existem acampamentos goblins espalhados pelo mundo todo e todo acampamento goblins precisa de uma bagunça ai que legal esse é o seu chamado de vida bagunçar acampamento dos goblins que legal gostei disso sim eu vivo pra irritar os outros parece divertido você vai levar este corpo de goblin ou você é um espírito livre que vai pulando de corpo em corpo ah o corpo o corpo precisa tá vivo acho que temos um goblin pet então quando eles saíram do corpo é só virar pra ele na hora na verdade peraí aí eu pego a pontinha do cajado escrevo uma mensagenzinha em um goblin que é basicamente meus parabéns você foi escolhido pelo espírito do new bog para libertar toda a população do seu acampamento sinta-se feliz e vá procurar os seus outros parceiros eu corrigiria essa última frase pra vá procurar Saturno vá e seja feliz exato e aí a menina vai acordar vai ver isso aqui e vai ser feliz por aí então isso é um adeus ou será que não aí eu pego o cajadinho e trego pra alguém segurar a Renesma estende a mão foi um prazer conhecê-lo e espero que nos encontremos mais vezes então o new bog ele ergue os braços pra cima e como se uma alma saísse dos olhos dele da boca sabe uma massa se ergue e vai pras estrelas e some sem saber o que fazer com o cajado eu dou uma cajadada na cabeça do goblin o goblin tadinho do goblin eu estava te exorcizando aí ele pega olha o cajado eu sou o líder goblin chefe goblin chefe goblin ele vai correndo chefe goblin chefe goblin eu olho pra lily eu olho pro kills sem matar esse daí deixa ele criar o caos bom então acho que a gente dá uma olhada nas tendas ver se tem mais alguma coisa pra pegar se tem alguma comida decente não comida de goblin assim é um acampamento tá vocês vão usar esse acampamento então ali no acampamento onde tem as tendas eu achei meio nojento porque tá muito sujo muito cheio de corpos essa outra fogueirinha que a gente viu mais pra escondidinho aí só tem um corpo de hobby goblin que dá pra gente arrastar e deixar ela mais limpa pra gente poder descansar aí vocês passam o tempo conseguem montar um acampamentozinho ao redor dessa fogueira ninguém atrapalha vocês porque afinal de contas vocês estão uma tristeira a gente arranca ali as tendas pega o que tem de tecido limpo pra fazer umas tendas pra gente também vamos fazer um acampamento bonitinho né lily você está se sentindo bem tô por quê o que foi aquilo aquele último hobby goblin ele tava ali ele era inimigo e aí a gente mata os inimigos é nós matamos os inimigos nós não torturamos a não ser que tenhamos um bom motivo pra isso mas hum bem eu não sou a líder desse grupo também eu só estou dizendo o que eu não faria não tenho nada a ver com isso eu só quero saber você é geralmente uma menina tão doce eu quero saber se está tudo bem se você está talvez ouvindo vozes na sua cabeça ou sendo possuída estão acontecendo tantas coisas malucas nesse lugar é eu acho que esse lugar aconteceu não foram vozes mas ai não sei o que aconteceu quando eu via tava fazendo aquilo e aí depois ai quando eu me dei conta daí eu parei de fazer mas daí ele já tava lá todo aberto e ai foi muito estranho você você não fez isso então conscientemente foi mas não foi e foi eu não senti nada tipo assim ó quando tem uma magia e que a gente tem que lutar contra a magia na nossa cabeça dá pra sentir que tem uma magia querendo entrar na nossa cabeça e ai a gente luta não foi isso mas é eu não sei o que aconteceu e e nunca tinha acontecido antes eu acredito que a pergunta mais importante aqui é como você se sente com relação ao que aconteceu não é uma coisa da qual eu me orgulho sabe você gostaria que parássemos você numa próxima vez se isso acontecer sim eu só tenho medo de machucar vocês porque eu não sei demorou um pouco pra eu conseguir parar entende e veremos se acontecer novamente nós tentaremos conversar ou pedir pra você parar antes antes de tentar qualquer coisa física você é bulgar você está estranhamente calado aí quando você quando ela falou isso vocês todos reparam que ele está assim sentado na fogueira está com a espada assim na perna está de pócoras ele olha assim pra vocês sabe está com uma cara assim meio assustado meio triste uma coisa assim meio diferente e ele fala olhando pra Lili assim meio de rabo de olho é eu 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 imagino que possa ter acontecido com você também de ter sido amaldiçoada você ele levanta a mão assim um espírito tão alegre alguém tão feliz seguir por um caminho tão sombrio ele abaixa a cabeça assim fica quieto ele também fica olhando assim tipo esperando uma resposta ele respira joga uns galinhos assim na na fogueira eu evito falar disso mas eu estou sem clã porque fui amaldiçoado isso faz bastante sentido o que aconteceu foi que acabei matando um outro membro do clã e fui culpado dessa morte eu gostaria que não tivesse sido assim mas sabe e aí ele para e olha bem assim dentro dos olhos de gato da Lily né você quando sentiu a mudança foi como se uma voz viesse para você uma ideia uma tentação algo assim foi foi uma vontade e eu não consegui nem pensar muito nisso sabe e quando ouvi eu estava lá foi o que aconteceu com você foi por isso que você matou outra pessoa no seu clã sim eu queria queria ter aquela que era prometida dele e ele queria me impedir e eu não tive o que fazer a Lily tira o colar que ela tinha lido que era contra a maldição e tal e aí ela entrega para o Google ó talvez isso ajude esse daqui foi um colar que eu achei lá dentro e vocês não estavam lá e ele tem alguma coisa contra maldição e pode ser que te ajude aí você vê que escorre uma lágrima assim do cantinho do olho dele mas ele fala é melhor você você é um espírito muito mais puro uma pessoa muito mais bondosa que merece se livrar de uma maldição ele levanta assim de perto da fogueira anda um pouquinho na direção de uma árvore se afasta vai se aliviar assim lá longe antes de você quando você tá indo pra essa árvore o Kios ele só para do seu lado você não se livra de uma maldição você apenas aprende a conviver com ela não se Então, a noite transcorre até vocês estarem novamente ao redor da fogueira, estão prestes a dormir, e um papo surge. Ah, galera, vocês estão conseguindo dormir? E eu olho pra todos que estão do lado da fogueira. A Lily, que tava meio encolhida, diz assim, eu tava, até tomei o cordão agora. É, o Bulgar tá olhando pro céu. Desculpa, desculpa, é, nós estávamos falando de algo, estamos falando de maldição, mas eu percebi que todos ficaram tristes, mas nós acabamos de vencer um ogro. Isso não lembra algo pra vocês? Isso é, a fada, isso dá esperança? É, dá sim. Aí ele se levanta assim. Todos aqui temos algum problema, temos maldições, temos coisas mal resolvidas, mas apenas derrotar esse ogro parece que dá uma chama de esperança. Verdade, verdade, a fada diz que nós podemos desejar qualquer coisa quando derrotarmos os quatro ogros. Isso não é legal? Isso é legal. O que vocês pensam em impedir? O que vocês pensam, hein? E aí vocês percebem que o Kidron começa a ficar um pouco animado, começa a ficar um pouco empolgado. Eu já sei, o Bulgur vai querer um clã. Você vê que naquele rosto sério ele abre um sorriso assim. É, seria bom. Bulgur, isso não é maravilhoso? Mesmo com essa tal maldição e essas coisas que nos botam pra baixo, nós vamos poder pedir qualquer coisa. Ah, é, vamos sim. Você pode restar ao seu clã. Isso não é legal? A maldição parece tão pequena perto disso. Se levanta. Eu acho que, de certa forma, se vocês ali já dão um passo pra trás assim, da Lili e da Renesme, se vocês não se importarem, eu meio que considero vocês todos vocês, inclusive, o meu clã atualmente. Eu, sinceramente, não me sinto tão confortável com isso. Somos um grupo. Clã, grupo, significa família? Somos uma família? Não, não, Kios não dá ideia. Ele tá indo tão bem, né? Aí vem o Kios. Mas ele fala isso, quando o Kios fala isso, ele abre um sorrisão. Eu já olho praquele sorrisão do Bulgur, que eu já sei o que vem em seguida. Eu aponto o meu cajado, você não quer mais uma maldição em cima da que você já tem. Eu posso garantir que você não terá, como que fala, herdeiros para o seu clã. Eu pego as duas bolinhas que eu peguei do Ogro, e eu fico fazendo aquele movimento, sabe, de malabarismo com as duas bolinhas em uma única mão. Você não sabe o que eu posso fazer com bolas. Aí o Bulgur pensa, é o pensamento dele, não sei como me sentir quanto a isso. Ainda bem que ele só pensou, porque senão a maldição já ia pegar. Aí eu olho pros outros. Eu não sei se vocês perceberam, porque eu não cheguei a contar isso pra nenhum de vocês. Mas eu sou meio Vistani. Eu sou de uma tribo muito conhecida por lançar maldições. Se tem algo que eu tenho experiência, é com isso. E aí ela dá uma coçada no pulso dela, e aí aquele monte de pulseira balança, faz barulhinho e tal. Eu também estou em busca da cura de uma maldição. Eu acredito que esse será meu desejo. Desculpa a pergunta, mas qual que seria a sua maldição? As mulheres da minha família, e essa é uma maldição de sangue, ao completarem 21 anos, elas morrem. E esta é a maldição. Aí ela puxa um pouco as pulseiras assim, e vocês veem no pulso dela uma mancha vermelha. Ela tem meio que o formato de uma pomba, alguma coisa assim, mas ela já está deformada, porque é como... Imagina uma tatuagem que foi mal feita, e aí vazou a tinta. Então é uma pomba, mas ela está manchada, porque ela está se espalhando no pulso dela. Eu nasci com uma marca em cada pulso. E desde os meus 17 anos, ela começou a se manifestar. Eu agora tenho 19, e pelo que eu sei, das minhas antepassadas, essa marca vai se expandir cada vez mais rápido, e tomar conta do meu corpo. E aos 21 anos, ela vai me matar. A Lily pega o colar, e aí olha para o Bulgur e diz assim, eu acho que ela precisa mais do que você. E aí tenta entregar o colar para a Renesma. Vai que funcione! Eu pego o colar, eu olho. Eu vou dar uma olhada nisso depois. Eu já ouvi você dizer que é contra maldições. Mas, como eu disse, eu já tenho um bom tanto de experiência. Desde que eu fiquei sabendo dessa maldição, aos 13 anos, eu saí em busca de respostas, de possíveis curas. Afinal, nunca quis morrer. E essas promessas pequenas, esses itens mágicos, não curam uma maldição de família como a que eu tenho. Precisa ser algo muito mais poderoso, muito mais forte. O Bulgur fala. O que acontece se você sair da sua família? É uma maldição de sangue? Passa de mãe para filha. Dentro da sua cultura, quando alguém da sua família se casa, uma mulher se casa, ela não passa a fazer parte da família do marido? Não, Bulgur. Não é cultural. É simplesmente a mulher tem uma filha, e essa filha já nasce amaldiçoada. Minha mãe não se casou com meu pai. E outras mulheres de antes também. Não importa os laços de casamento. Não importa o sobrenome. Maldição bem forte, essa. E você, Kius? Já pensou no que vai desejar? É... Eu... Depois de todos esses acontecimentos, eu... Eu pensei em algo, é? Pensei sim. Antes eu estava tão confuso. Agora estou e provavelmente vou continuar confuso, mas... É... Eu cheguei à conclusão de que... Eu... Eu não... Eu não quero que... Eu não preciso que essa maldição cesse. Porque... De alguma maneira, Eu sei que... Essa forma que eu estou... Sou eu, sabe? É... É como se fosse o presente da minha mãe. Era pra mim estar morto. E agora... Eu estou... É... Digamos que vivo. É... É... É como se... É como se... Eu renascesse de novo. É... É como a grande fênix, sabe? Que pra ela renascer, ela precisa ser destruída primeiro. Eu sinto isso. Então... Eu... Eu acho que... A única coisa que eu quero e que eu desejo... É... É que minhas lembranças voltem. E que... Eu sinta... Emoções. Mas... Eu me contentaria apenas com as lembranças. Eu acho que... Com esse corpo eu me adapto. É como se fosse... É como se eu renascesse... Pra algo melhor. Você entende? Sim, mas... Essa manifestação de hoje na batalha... Parece que... Tinha um quê de lembranças e de memórias. É... Tem um quê de lembrança, mas... Também... É algo como uma missão pra mim. Não sei se... Você sabe... Mas eu acabei de falar que... A fênix... Ela pra renascer... Ela precisa ser destruída primeiro. E... Eu acho que é assim com todos... Os seres vivos. Tem pessoas que são tão más... E tão... Ardilosas... Como aquele Roby Goblin... Que... Ajudou aquele ogro a fazer tantas atrocidades... Que... A vida não é o suficiente... Pra que... Eles... Se redimam, sabe? E... Eu apenas... Acelerei a passagem... Pra que ele tentasse se redimir... Com o Deus do submundo. Porque lá sim... Ele vai poder julgar... E aí sim... Ele vai poder renascer... Entende? Assim como eu... Que renasceu... E tem a chance... De fazer coisas boas... E algo legal... Algo bom pras pessoas... Olhem vocês... Por exemplo... Vocês... Todos... Estão tristes... E tem maldições... É... Eu ainda... Nós ainda não ouvimos o desejo da pequenina... Mas... Todos aqui... Estamos buscando... É... Algo bom... E eu estou... Faço parte disso... Então... Eu... Eu estou ajudando você... Renesme... A quebrar sua maldição... E... Eu também estou ajudando você... Bulgor... A resgatar o seu clã... E eu estou ajudando você também... Pequena... A... A... Ter o que você deseja... Então... Se eu não tivesse morrido... E renascido... Eu não teria chance... De ajudar vocês... E agora eu estou ajudando... Isso não é algo bom? Com toda certeza... Meu amigo... Ele dá uma... Mãozada assim... No braço do... No ombro do... Passarinho... Logo depois... Da queda desse ogro... Eu percebi... Que há esperança... Falando em esperança... E você pequena... Só falta você... O que você... O que você mais quer... O que você deseja... Eu não tinha pensado nisso... Eu acho... Ah... Eu vou querer me aventurar... Eu quero não... Querer mais... Torturar as pessoas... Isso vai ser uma coisa... Bem legal na minha vida... Fora isso... Ah... Eu acho que... Magia que acerta... É... Essas coisas... Sharp shooter... Eu bagunço o cabelo da Lily... Como se ela fosse uma criança... Parece que... De todos nós... Você é a única que... Entrou nessa roubada... Apenas pela aventura... E não pela recompensa... É... Eu sempre quis viajar... E... Me aventurar... E conseguir coisas bonitas... Aí eu mostro o colar... E... O anel... Pessoal... É... Eu vi um grupo de aventureiros... Fazendo isso... E eu achei legal... Eu nunca tive... A oportunidade de fazer... Mas... E aí ele estende... A mãozinha dele... Pra frente assim... É... É... Não importa... Se você vê... Esse grupo como... Um clã... Ele olha pro bugo... Ou como um grupo... Olha pra... Renésimo... Ou... Como... Aliados... Pra... Riquezas... E olha pra... Pequena... Ou... Como uma família... O que importa é que estamos juntos... E... Podemos derrotar os outros ogros... É... Nós estamos juntos... Estamos sim... E aí ele estende a mão... Pra vocês estenderam junto com ele... A Lili estende a mão também... Eu fico olhando pra aquela mão entendida... Não entendo, né... Aquela mão estendida... Aí quando a Lili estende também... Ah tá... Entendi... E aí eu estendo também... Coloco a minha mão em cima da mãozinha da Lili... O bugo vai botar a mão em cima da mão das duas... Assim... E dar uma apertadinha... Vamos família... Traço... Grupo Traço... Grupo Traço... Claro... Esse... Esse é o nome do grupo então... A partir de agora... Traço... Traço... Eu gostei... Traço... Traço... Valeu... Valeu... Leve a world be... Leve a world be... Leve a world be... Leve a world be... Amém. . . . . . . . . Bulgur, você se vê em um vazio de escuridão infinita. Donde a única luz surge de um par de olhos que o observam. Bulgur, Bulgur, eu falei em aliciar pelo seu ódio. Você usa sua fúria como ferramenta e não o contrário. Não parece ser o tipo de pessoa que se mobilizaria por uma vingança também. Então hoje eu vim tentar outra abordagem. Já que passar a mão em sua cabeça e lhe prometer o futuro não bastou. Vou lhe fazer enxergar a dura realidade do passado e veremos se no final de tudo você me deverá, por finalmente ter entendido o que de fato causou toda a desgraça em sua vida. E não a maldição. Os olhos se apagam e a escuridão começa a ser tomada por luz. Árvores e um som nostálgico de uma mulher cantarolando. Aos poucos, você se vê na cabana em que passou o início de sua infância. Na verdade, você vê você mesmo sentado em uma cadeira rústica de toco de árvore, balançando os pezinhos ao som da música. Você deveria ter o que? Oito anos nessa época? Aí que você olha pra a mulher que canta, enquanto parece desenhar símbolos sagrados em runas de pedra muito familiares. Aos poucos, essa memória vai voltando à sua mente e você se lembra que aquela é sua mãe. Uma mulher que te teve, já um pouco mais velha. E agora canta alegremente para você a sua canção favorita. Como era a aparência de sua mãe? Eu olho... O Búlgaro tem cabelos pretos, né? Já uma senhora, já idosa pro padrão medieval, com seus 40 anos. Cabelos já meio pretos, meio grisalhos. E um rosto meio sofrido, assim. Ela cantarola, assim. Búlgaro, você se lembra que a sua mãe sempre foi fascinada pela religião de outros povos. E sempre que a tribo aprisionava alguém, antes de ser executada, a sua mãe conversava com a pessoa e perguntava de seus deuses. Ela depois repassava essas histórias pra você como história de linar, enquanto fazia questão de te abraçar toda noite antes de dormir. Finalmente, ela parece ter terminado de esculpir as runas. Então você vê ela, pegando um cordão e unindo todas as runas num colar. Ela então se aproxima do seu sorridente eu do passado e o coloca em seu pescoço. Sorrindo de volta e dizendo... Feliz aniversário, Bug. Você está se tornando um homem bom. Prometa pra mamãe que você nunca vai deixar de ser esse garoto bom, tá? E você vê seu eu do passado acenando com a cabeça enquanto sorri. E admira o novo colar. O colar que hoje em dia você usa, Bug. E agora, só pra deixar claro, você se lembra que você é treinado em religião. Pode até notar na sua ficha que você tem essa perícia. Mas a felicidade daquele momento logo seria encerrada. Quando a porta da tenda se abre com força. E por ela entra um homem zarrão com a idade da sua mãe. Carregando duas moças de vinte e poucos anos. Uma de cada lado. O sorriso da sua mãe se esvai na hora. Mas o do seu eu criança permanece. Quando ele olha para o homem com cheiro de hidromel. E sorri dizendo. Papai! Como era a aparência do seu pai, Bulgor? Era um bárbaro muito musculoso. Forte também já. De uma certa idade. E com uma barba grande. Seu pai então se vira para sua mãe e diz. Querida, cheguei. Sua mãe dá um meio sorriso triste e diz. Faz tempo que não te vejo, Ulgor. Veio ver o Bulgor pra lhe parabenizar? Bulgor? Quem é? Sua mãe então perde o sorriso que tentava montar completamente. O tornando numa expressão de raiva pura antes de dizer. Seu filho, Ulgor. Seu filho mais velho. O que você vem fazer aqui? Ah, sim. Era sobre isso mesmo que eu vim falar, querida. Se lembra de algo. Quando seu pai chama sua mãe de querida. Ele a chamava assim porque nunca conseguia lembrar o nome dela. Ele chamava todas as mulheres assim. Ele não fazia questão de lembrar o nome de ninguém. Ele continua. Decidi que você não vai mais ser a esposa principal. Vim avisar. Você tá muito velha pro posto. Mas, e o Bulgor? Ele ia herdar o seu posto no clã. Ah, queridinha, aqui. Ele aponta com a cabeça pra uma das mulheres de seus flancos. Ela está grávida. Seu nome será Tulgor. Não é incrível? Na verdade sou eu. Diz a mulher do outro lado. Ah, sim. Você, querida. Mil perdões. Era só isso? Pergunta sua mãe furiosa. Mas visivamente se controlando. Era só isso, sim. Até mais, querida. Disse seu pai. Se virando e ir embora. A sua mãe se vira pra você. Desculpa por ter que ver isso, filho. Ainda mais no seu aniversário. Mas, querida, não é algo bom? Se é pequeno, talvez não entenda seu direito. Quando for mais velho você vai entender. Ela dá um abraço em você e te faz um cafuné. A voz da criatura das trevas então volta aos seus ouvidos. Quando tudo novamente via escuridão. Seu pai era um homem bem curioso. Um bom guerreiro. Mas um homem horrível. Até aquele dia ele nem mesmo tinha conversado direito com você. Mas tudo mudou quando a praga chegou dois anos depois, não é? Você se lembra, Bulgor? Que uma praga assolou o acampamento. O que acabou por levar a vida de seu irmão pequeno, o Tugor. Você nunca viu seu pai tão triste. Quando a praga se foi, no dia seguinte. Seu pai foi a sua tenda de novo. E, mesmo contra a vontade de sua mãe. O levou pra treinar. Ele dizia. Você deve ser forte, Bulgor. Deve um dia liderar esse clã todo. Vou lhe ensinar a ser forte. A atacar como atacante selvagem. Então você começa a ver os dias passando diante de você. Toda manhã, seu pai lhe buscava e levava pra treinar ou saquear junto com ele. E cada vez mais, ele te girava mais tempo do que com a sua mãe. Até que chegou num ponto que ele decidiu que você dormiria em sua cabana e não mais com sua mãe. Aos poucos, você via sua mãe cada vez menos. E cada vez mais se assemelhava ao seu pai. Aos poucos, Bulgor, o olhar de sua mãe mudou de amor e esperança pra medo, tristeza, mágoa e, finalmente, desapontamento e desesperança. A cena finalmente para em um período de tempo. Você deveria ter 13 anos. Você vê você mesmo conversando com seu velho pai, que estava doente e prestes a morrer nos próximos dias. Ele passava em suas mãos a sua espada grande. A mesma que você usa hoje em dia. Mas você não se importa muito com o que ele te dizia sobre ombretade e coragem. Não como você se importava quando tinha aquela idade. Nesse momento, tudo que você consegue se focar em sua mãe te olhando uma última vez. Com o mesmo olhar que ela dava ao seu pai. Antes de entrar em sua cabana. Essa foi a última vez que vocês se viram. Depois daquilo, seu pai disse que sua mãe havia falecido por velhice. Sem mais explicação. Velhice. Sua mãe parecia saudável no dia anterior, mas você não ligou. Seu pai dizia e tudo o que ele dizia era verdade. Novamente, tudo volta a ser treva. E a figura, agora diante de você, parece muito mais humanoide. Você consegue distinguir braços humanos, mas pálidos, saindo da névoa humanoide. Sua mente, aos poucos, apagou tudo de você para te proteger. Para proteger da culpa de ter quebrado uma promessa. E a culpa por ter matado quem mais te amou. Mas, Bulgor, seu passado pode ser deixado para trás. Mesmo que não ignorado. Olhe para o abismo de si mesmo. E, se aguentar até que ele te olhe de volta, renasça. Se torne aquilo que você acha certo ser. Se torne um homem como os heróis das histórias que a sua mãe lhe contava. Então, você conseguiu distinguir um sorriso dentro daquela névoa. Quando ela espera uma resposta. Ele olha para a névoa. É estranho você trazer isso agora. Justamente nesse momento. Ele olha para a névoa. É, querida. Eu acho que... Você ainda está enganada com relação a mim. Afinal de contas, eu tenho esperança. Eu tenho amigos, eu tenho clã. Por piores que tenham sido os erros. Nós podemos ser melhores. Você espera que com as suas palavras ele se sinta... Ela se sinta ofendida. Se sinta alguma coisa ruim. Ou você tenha afetado ela de algum jeito. Mas, parece que ela recebe uma ideia. Ela fala. Eu me pergunto. Até que ponto você irá. Para proteger esse seu novo clã. Eu me pergunto.